O famoso veículo VETS colo chinesico dos tipos de atracador de NJ está seguindo em Rondo. Aí era a toca turno na minha marca chinesa colo real em Cuba. No momento de atraco, estava de várias pessoas presentes, tanto de Nogoshi como de Pufo, Sinta. Dado o momento, a toma nota com o veículo de marca VETS corriga para delante de Nogoshi e o ombro completamente vestido preto, com sombra arriba a sua cabeça, e também acompanha preto tapar na sua cara a báfora de veículo e corredreda de mini-market, e tapa de uma arma de canela de insumar com a qual ela é amenazada o rende. Há seu concorrento tanto para dentro de Nogoshi como Pufo, qual a vira mais fácil ainda para tipo e secar de placa baicone e dreta veículo.